Fala aí galera, aqui fala o Filipe, trazendo mais de vocês, dessa vez aqui eu sou no Twitter do League of Legends Brasil para mostrar novas skins e uma skin que na minha opinião era para ser ultimate de tão boa, mas não era lendária e para mim se tornou a lendária mais bonita do jogo, de um personagem que eu não jogo muito, mas é a mais bonita do jogo. Mas então vamos começar por isso aqui, que foram a equipe que ganhou o Mundial de League of Legends, que foi a Invicto Gaming e quem ganha o CBLOL, além de ganhar prêmios em dinheiro, pode dar skins para um personagem do tema do seu time no caso a Invictus eu acho que são tipo, não sei, mas tem asas pretas e penas pretas e eles escolheram esses daqui, que é a Irelia, a Camille, a Fiora, LeBlanc, Rakan e Kai'Sa E uma coisa interessante é que o Rakan veio sem a Zaya, ou seja, pode vir o Rakan sem a namorada dele e também pode vir a Zaya sem o Rakan, isso eu achei bem interessante, apesar de eu querer uma Zaya junto com o time tipo, sempre ter, sempre que vem o Rakan vem a Zaya, mas não, parece que eles podem vir separados, isso é interessante aqui é o patch, mas é isso aqui que eu quero mostrar, então aqui nós temos, desculpa a má qualidade mas então aí nós temos a Camille, a skin da Camille, eu achei a skin bem bonita, o link do Instagram está aí caso vocês tenham a melhor qualidade, só que você carrega rápido e aí nós temos a Fiora, pegando a espada da Rive, velho, e cada um deixou a sua assinatura embaixo do campeão que escolheu eu acho muito bonito, tipo, esse tema de pena achei muito bonito, essas lâminas eu achei meio estranhas da Irelia, mas é assim, é muito bonita a Kaisel também muito bonita, mas eu não achei que mudou tanto, mas é mesmo assim, é muito bonita com essa Zaya a Leblinka, que estava precisando de uma skin, fazia tempo que ela não ganhava mais skin e por fim, o Rakan e não só essas skins, vieram mais duas skins, que vocês vão ver daqui a pouco e a do Zed, obviamente então vamos aqui pra baixo, e nós temos a do Zed que pra mim é a melhor skin que o Loh já fez, lindária, até agora que não é a melhor que o Loh já fez mesmo, que eu realmente amei essa skin mesmo não jogando de Zed, eu vou comprar ela, só pra cá aí nós temos a Alistar, que é a Alistar e Victor, eu acho que é junto com a skin da... do Varus da Karma e por fim, a Evelyn prestigiosa QDA ou QDA Evelyn prestigiosa que é só um jeito da virtual ganhar mais dinheiro e isso aqui que eu queria falar pra vocês caso vocês queiram saber, antes de postar aqui no canal, porque né, eu demorei, são tipo 10 horas vocês se inscrevam nesse canal aqui, ó Skins Spoilings, que é o canal que eu recomendo pra todo mundo que quer ver as skins antes e deixa o seu like, obviamente eu vou mostrar só um pouquinho dessa skin do Zed, porque meu Deus do céu, que skin linda, melhor skin olha, olha que perfeição e outra coisa também que eu queria dar a minha opinião sobre essa skin, ó ele se desfazendo aí ele fica nessa posição, o rosto dele pra mim, esse rosto foi inspirado no Grindelwald do... Animais Fantásticos dos Crimes de Grindelwald pra mim, ele parece muito o Grindelwald não sei se pra vocês parece, eu tô fazendo uma comparação aí mas pra vocês parecer, deixa aí nos comentários pra mim parece um pouquinho mas então, pra vocês verem o resto do vídeo, tipo o resto das animações e tudo, porque é uma lendária, né as animações, mano, é muito bonita como eu ia dizer, é a música que eu mais gosto caso vocês queiram aqui entrar, ó esse aqui, o link tá aí na descrição também aqui você vai ver as outras skins com Kiro, Alistar, que é em... Alistar Invicto o Victors, Irelia, Camille, Fiora, Rakan LeBlanc e Kaisa junto com a skin que já prestigiosa Evelyn e aqui também, parece uma aranha o Zed aqui também do Zed, não só isso ele tem aqui, não, não é nos vídeos, é no início ele compartilha uma playlist de outro canal que faz as falas e aqui, como eu já tava vendo aqui como você pode ver Galaxy Slayer Zed Voice português do Brasil e, mano, as falas tão muito boas e não parece mas a skin do Zed é junto com a skin da... do Alistar Sona Kain Yasu Jinx e Ziggs que são os Odisseia então, essa skin Galaxy Slayer Zed é uma skin Galaxy Slayer Zed Odisseia porque, tipo, ele é como se fosse o... qual que é o nome dele? o Darkin o Raast é como se fosse o Raast do Kain só que ele é o Zed é como se fosse a encarnação do Raast só que no Zed isso eu achei muito legal ele tem falas e, tipo, com todo mundo e, tipo, porque é uma lendária e, mano, cê tá maluco essa skin é a melhor do jogo pra mim até agora mesmo não jogando de Zed eu vou comprar não agora provavelmente nem esse ano provavelmente ano que vem mas eu vou comprá-la porque, pra mim, é a skin mais bonita do jogo mas, então, é isso aí caso vocês queiram ver as outras skins se vocês entrarem neste canal ele vai estar aí na descrição então, é isso aí se vocês gostaram de gostar desse seu like não se esqueça de comentar qual skin que você mais gostou e que você vai comprar além da do Zed claro, porque todo mundo quer a do Zed mesmo ninguém jogando nunca nem ouvindo falar do Zed quer comprar a do Zed né mas, é isso aí vejo vocês no próximo vídeo falou e fui tchau